Cara, com certeza, então a melhor dica que eu posso passar aqui pro tímido, eu posso passar alguns desafios agora pro cara que é tímido fazer, tá ligado? Que é o seguinte, primeiro mano, se você é muito tímido, tem níveis de timidez que eu falo, tá? Às vezes vocês podem ser tímidos pra uma área específica, às vezes vocês não são mais tímidos pra falar com mulher, por exemplo, mas vocês são tímidos pra apresentar um trabalho em público. O podcast sem groselha ganhou um prêmio internacional, nacional, vocês vão ter que falar ao vivo pra não sei quantas mil pessoas em um palco. É, num palco tem 100 pessoas e aqui, sei lá, tem 500, tá ligado? Tá entendendo? Mas ao vivo é... Ao vivo, no palco, isso, pessoalmente, presencialmente, você pode ser tímido pra essa situação, tem 500 te assistindo na live, mas 500 presencial você pode ser tímido naquela situação. Sim, sim, com certeza. Então tem níveis de timidez, saca? O que que você tem que entender? Quando você entende o seu nível de timidez, você precisa saber em que nível você tá primeiro, pra saber o que que você vai fazer pra resolver esse problema. Se você é um cara que é muito tímido pra tudo, você tem que começar de leve. Então, o que que é começar de leve? O desafio que eu passo até pro jogador caro é pro cara começar a pedir informação na rua pra pessoas desconhecidas, não precisa ser pra mulher. Pode pedir pra uma pessoa normal, tá ligado? Opa, tudo bem? Onde que fica tal coisa? Vocês sabem onde tem um açaí legal por aqui? Vocês sabem onde tem um shopping legal pra comprar uma parada? Qualquer coisa. Ah, ali. Pô, obrigado. Tamo junto. Só. Só. O que que ele vai fazer com a mente dele? Acostumar a mente dele a abordar pessoas desconhecidas e confrontar essas pessoas, confrontar de forma positiva. Então ele vai ter que perguntar, ela vai responder e isso vai fazer com que a mente acostume. Quando você já estiver acostumado com isso, que é aquela parada que a gente falou, o cérebro já não tá mais se contentando com aquilo. Quando ele já estiver acostumado com isso, qual que é o outro desafio? Ele pedir uma informação e tentar puxar um segundo assunto. Você sabe onde tem uma série legal por aqui? Pô, que mais... E você já comeu? É gostoso? É gostoso. Pô, é muito gostoso, não sei o que, é muito bom. Saca? Então você vai acostumando a tua mente devagarzinho com esses hábitos de conversar com uma pessoa desconhecida. Mas eu imagino que seja muito bola de neve, né? Porque, sei lá, quando a pessoa que é muito tímida começa a conversar com alguém e tá percebendo que não é um perigo, que não é um bicho de sete cabeças. Imagino que meio que desenfreia, assim. Cara, você falou tudo. O que acontece? A nossa mente, a timidez é um medo inventado, né? Isso que eu falo. Quando a gente não sabe o que vai acontecer, a nossa mente tem total controle sobre a gente. Você nunca falou com uma mulher na sua vida. A tua mente vai inventar de tudo pra você não falar. Porque ela sabe que você não tá acostumada com isso. Não tá acostumada com isso. Então ela vai inventar pra você que falar com mulher é uma parada bizarra. Que quando você falar, ela vai te envergonhar na frente de todo mundo. Vai gritar com você. Vai falar, abusador, seu homem escroto. E vai te envergonhar na frente de todo mundo. Todo mundo vai apontar o dedo pra você, te julgar e se nunca mais vai conseguir arranjar um emprego. Sei lá. Tá ligado? Qualquer coisa louca. Isso te levará à morte. Isso te levará à morte. Porque você não vai ter grana pra nada. Vai virar um mendigo. Tá ligado? Ela tem essa capacidade. Por quê? Porque você nunca presenciou aquilo. Então ela consegue inventar até inclusive falsas memórias. Tem cara que é muito tímido em falar com mulher, por exemplo. Porque na adolescência teve algum tipo de trauma com alguma menina em específico. Só que se esse cara notar e se ele for a fundo nessa memória. Talvez a mente dele já deve ter inventado uma falsa memória. Já aumentou essa história. Essa história. E aumentar o medo. Sacou? Porque ela sabe que quando ele chegou, ele teve uma emoção negativa. A mente entende. Nunca mais eu vou sentir essa emoção negativa. Então eu vou inventar de tudo pra esse cara não chegar. Só que quando você chega, o que acontece? Nada. Nada. Ué? É só isso? É um beijo. Eu lembro que eu tenho uma história. Eu tenho uma história pra contar. Uma história muito interessante de um cara muito tímido. Eu fiz um treinamento presencial. Aqui sobre comunicação e inteligência social. Aqui não, né? Em São Paulo. Em São Paulo, eu era de São Paulo. Então eu fazia muito treinamento lá. E eu fazia na Paulista. Por que na Paulista? Porque é fácil? Não. Porque é um fluxo grande de pessoas. É só por isso. Tá ligado? A gente faz na Paulista porque é um grande fluxo de pessoas passando. E a gente faz lá. E esse cara, o desafio era o seguinte. Day Game. Não sei se vocês sabem, mas Day Game é... Eu expliquei pra vocês e tal. Aquela abordagem de dia é o que eu fiz lá na série. Abordar pessoas de dia. Que é mais difícil porque é inesperada. A pessoa não tá ligada. Não tá esperando e tal. Perfeito. É mais desafiador. E eu lembro que esse cara... Ele chegou pra mim... Gustavo, o nome dele. Gustavo chegou pra mim e falou assim... Fê, mano... Balada é suave. Rolê é de boa, cara. Eu vou. Eu desenrolo. Eu falo com as pessoas e tal. O negócio é Day Game, cara. Day Game pra mim é bizarro. Eu acho que eu vou incomodar a pessoa. Eu acho que eu vou ser desconfortável. A pessoa tá trabalhando, Fê. No tempo dela e eu vou lá incomodar ela pra falar... Gustavo, cara... Se você acha que você vai incomodar, você vai incomodar. Saca? Se você começa a dar valor às suas ideias e o que você é... Você entende que quando você for abordar essa pessoa... Essa pessoa vai ter a melhor experiência possível. Porque você começa a dar valor às suas ideias. Se eu chego aqui achando... Eu vou falar pouco, porque senão eu vou incomodar eles... Vai ser exatamente isso. Só que se eu chego dando valor às minhas ideias e o que eu sou... Eu sei que a minha conversa com vocês vai somar muito pra vida de vocês. Então eu começo a me dar mais valor. Ou dar valor mais às minhas ideias. Eu falei isso pra ele. Ele falou... Bom, Fê, beleza. Aí peguei o primeiro dia. Falei... Gustavo, seguinte, cara. Hoje eu não vou te ajudar em nada. Hoje eu quero que você olhe uma pessoa interessante... E vai falar com ela. Mas, Fê, o que eu falo disso aqui? Gustavo, eu quero que você vá falar com ela, mano. Eu quero que você... Já ensinei você a como abrir uma conversa. Eu não vou falar mais nada. Você vai falar com essa pessoa. Ele abordou a primeira pessoa. E ele levou fora incrível, assim. Tipo... Na verdade foi assim. Eu apontei a pessoa que lia na primeira vez. E o que eu fazia em treinamento presencial? Eu apontava uma mulher que eu sabia que ia dar um toco nele. Eu sabia os sinais de uma mulher que tá fechada pra você. Então, é nítido um sinal de uma mulher não receptiva e uma mulher receptiva. Ou de uma pessoa receptiva e uma pessoa não receptiva. É... Só ler sinais de padrão de comportamento. Quando eu vi essa mulher que eu tinha certeza que não ia dar brecha pra ele... Eu falei, vai naquela. Que eu precisava que ele levasse um toco pela primeira vez na vida. Porque ele nunca tinha tentado. Só pra ele entender que ele não vai morrer. Entendeu? Quando ele chegou, ele voltou com o incrível. E até... Sabe aquele que você faz assim? Você até vira de costa, mano. Ele voltou com um sorriso no rosto, mano. É isso, mano. Esse é o pior. Esse é o pior. É só isso. Ele falou exatamente isso, mano. É só isso, filho. Falei, é étimo. Falei, mano. Mano, ele chegou na outra mulher, na segunda mulher que ele chegou. Ele olhou e falou, não, agora deixa comigo. Fez uma... Chegou na outra mulher e falou, moça, você pode me dar um toco? E ela começou a dar risada, mano. O cara engajou uma conversa com a Mina. Foi pro parque com ela. Teve um encontro instant date que a gente chama, né? Que é um encontro instantâneo. E tá com a Mina até hoje. Vocês não acreditam, mano. Sério, é um... Não pode ser. Sério, cara. O Gustavinho... O Gustav é um case que eu tenho e conto até hoje. Porque é um cara que... Com uma atitude e um medo que ele venceu, ele mudou a vida dele. Ou pelo menos mudou o rumo da vida dele. Então olha que interessante. Até então ele tinha um pensamento que a gente chama de crença, certo? Uma crença sobre determinado assunto. Por que faz você criar uma crença? Porque você não conhece o resultado real daquilo. Então você cria hipóteses. Atualmente inventa esse medo, que é a timidez. Você cria uma crença sobre aquilo. Acha que você vai incomodar. Dá diversas desculpas pra si mesmo, certo? E você tem aquela percepção sobre aquilo. Quando você chega... Quando ele chegou a primeira vez... Naquela pessoa... Naquela mulher que eu sabia que ia dar um toco... Foi essencial pra ele entender que... Não me mata. Eu não morro. É só isso. Então tudo isso que a minha mente falou era mentira. Então vai tomar no cu agora. Tá ligado? Começou a chegar em geral e na segunda pessoa que ele chegou... Já era. O cara desbloqueou. Era só isso que ele precisava. Desbloquear esse medo e entender que não é isso que a mente dele tá falando. Ela tá mentindo. E olha lá. O cara que viu o vídeo até aqui... Não é inscrito e não deixou o like. Eu vou aí te pegar, maluco.